Acorda, rebanho de cachaceiro, que hoje é o dia internacional da cachaça. Hoje é sexta-feira, é água! Hoje é água, sexta-feira! O caia do caralho, o caia do caralho, o caia do caralho, o caia do caralho. Ei, pra você que se acha cara, cuidado, hein? Olha o que aconteceu comigo. Comandinho, comandinho! O ovo eu que me achava o tal, o ovo eu que pegava geral, o ovo eu. O que aconteceu comigo, foi testigo, ai doeu. Isso nunca me aconteceu, eu assumo o culpado e...